Fala gente, uma técnica que eu dou pra vocês Ontem eu tinha gravado o vídeo e não mostrei pra vocês Eu tinha levado um Hot Wheels Que era a BMW e tinha o Cardilac que é raro E o que eu fiz? Eu coloquei ele aqui e hoje ainda tá Ficou uma dica Aí pode ser que dê certo Tá aqui, tá vendo? Então hoje eu vou levar ele Peguei uma grana e vou tá levando aí o Cardilac Porque na internet ele já tá R$ 46,00 Um Cardilac E eu vi, acho que chegou ali uns dois lotes E só tinha um Cardilac Então sem dúvida ele é muito raro e difícil Então esse eu vou tá levando E também eu vou tá abrindo aí pra vocês aí Do meu canal Bruno Ferreira Então já sabe né gente, ó Eu tô aqui com uns Mil, ou, 959 inscritos, falta pouco aí pros mil Soltei o vídeo também né, do lote D Quem não assistiu, olha lá que tá bem bacana ó Só tem carro bacana E voltando aqui no vídeo né, eu vou tá fazendo pra vocês Ó Isso aqui foi o que eu tinha achado né A BMW 507 Mas isso aqui eu vou deixar pro próximo vídeo O que vai vir aqui em sequência É esse aqui ó O 82 Cardilac servida né Eu não queria abrir ele gente, sinceramente Porque nessa caça aqui ó Que eu fiz A lá do mercado né, vocês assistem aí É, tinha bastante lote Achei uns 3 lote E eu só achei um desse gente Pra você ver como que é difícil esse Eu acho que só vem um Aí por caixa E eu vou tá fazendo o vídeo dele Eu vou abrir Ó que bacana Ó Ele tem, acho Esse aqui eu não sei se é 80 anos né Deve ser Ó, em comemoração Os que fizeram E Eu vou abrir ele gente Eu não queria abrir Eu ia deixar ele fechado né Esse aqui já Ele tá valendo aí Eu olhei na internet Já tá em média aí De uns 35 a 45 reais Ó Ele tem um O nome ali E Eu vou abrir sim gente Isso aqui Sem enrolação aí Depois se eu achar um Eu compro E Deixo guardado né Também Então Vou abrir aí Pra vocês tá dando uma olhada A gente vê ele aí Com calma Então Eu vou abrir aqui Com um jeito né Depois se eu quiser Deixar fechadinho Porque é uma miniatura Que vale a pena né Deixar dentro da Da caixinha E esse aqui eu só vou abrir Porque eu vou mostrar pra vocês Aí do meu canal gente Então Dá o like Se inscreva E compartilha aí também No meu canal E também segue lá no No Instagram Que eu vou deixar aí O meu Instagram Pra vocês Olha isso Nossa é muito bonita né E ó Até que é leve Tem carreira Que é mais pesada né Me surpreendeu também Então Olha isso Que bonito Os bancos Agora que dá pra ver Um pouco melhor né É bem Bem clássica Na miniatura Deixa eu focar aqui Mais a câmera Pera aí Ó Ó os bancos Vermelhos É muito bacana Essa miniatura hein Gostei gente Ó Os pneus né As rodas Bem Bem clássica Daquele ano E é uma pintura Brilhosa Aqui gente Tem algum símbolo Esse é o símbolo aí Da Do cardilac mesmo né Aqui ó Cinza Tá vendo Tem tipo meio que Uma bolinha Ó E o dele é todo Brilhoso né Só esse detalhezinho Aqui na porta Ó Que esse Tava assim Mas É uma miniatura aí Que merece toda atenção Hein gente Ó a frente E é uma miniatura Grande né Também Ó o tamanho Aqui ó Na ponta Vem escrito Também Ó em cima Teto solar Faz tempo que eu não faço Vídeo assim também né Mostrando as miniaturas Ó que legal Ó Vamos ver aqui A traseira Ó Ó E aqui tem o símbolo Da Hot Wheels Vou parar Choque bem Tudo Prato Tá vendo ali ó Vou dar uma Enclareada aqui Tem um símbolo aí Da Hot Wheels Em vermelho Comente aí O que vocês estão Achando dessa miniatura Gente Muito bacana Eu acho que fazer Uma modificação Nessa miniatura aí Vale muito a pena Gente Porque Cardilac Assim desse modelo Eu nunca tinha visto Assim da Hot Wheels Olha a frente Que top Ó Isso é num capô grande E aí lembrando que Depois vai vir A A BM né Também Vamos ver aqui embaixo Como é que tá escrito Eu achei ela bem leve Isso aqui era pesado Cardilac Survealer Mil Não sei se Oitenta De 2011 Tá vendo Embaixo É todo Cromado Olha Esses pneuzinho Esses Esses Rodinhas Eu acho bacana Também Da Hot Wheels Ó A frente Se vocês gostaram Comente aí Que eu vou estar de olho E respondendo também Todos vocês aí Do meu canal Ó Que bacana É uma miniatura Assim Bem clássica Né Quem sabe Aí tá fazendo Uma modificação Numa miniatura Assim Ia ficar totalmente Diferente Né Ok Aqui é largo Quatro Porta Um carrão aí Bem clássico Né Tem história Pra contar Né E creio que Ó Tá aqui ó Oitenta Deve ser oitenta anos Né A Ed Cardilac Aí E a Hot Wheels Fez Esse em comemoração Assim Eu acho Né Então No próximo vídeo Aí gente Vai vir Esse aqui ó Que era outro Também Que eu Tava Procurando A BMW 507 Olha isso Essa também aqui É top Então Espero que vocês tenham gostado Gente Curte Comenta Se inscreva Aí no meu canal É Sempre eu vou estar deixando Aqui embaixo O meu Instagram E a rifa Também Da Kombi Amarela É Não se esqueça Aí que tá rolando Também É gente